Os estados vão receber um adicional de 30 milhões de reais para combater a hepatite. O dinheiro deverá ser usado em projetos de prevenção e de atendimento aos pacientes. Ainda são altos os índices de hepatites virais no Brasil. De 1999 a 2010, foram notificados cerca de 300 mil casos. A hepatite A, que é bastante comum, o importante é as pessoas manterem a higiene. Seja a higiene pessoal, seja a higiene com os alimentos e com onde mora. A hepatite B e C, elas estão muito associadas a uma transmissão sanguínea. Sendo que a hepatite C também tem uma forte característica sexual. Mudanças simples de atitude podem fazer a diferença na prevenção à hepatite. No salão de beleza, as mulheres devem ficar atentas quanto ao uso de material esterilizado. Um alicate sem esse cuidado pode ser um meio de contrair o vírus. A manicure Jaqueline sabe o que precisa fazer antes de atender uma cliente. O material é retirado de uma máquina, onde fica por uma hora para ser higienizado. Tem a diferença. Quando ele está esterilizado, essa faixa aqui, ela fica preta. Quando ele não está, essa parte fica rosa. Então tem diferença daqui. Então nossos alicates são todos gravados, todos têm o nosso nome. Então não tem confusão nenhuma. O estúdio de tatuagem é outro local que pode oferecer riscos de contaminação se não houver os cuidados adequados. O tatuador precisa passar por um curso da Anvisa e seguir determinadas regras. A biqueira de aço cirúrgico deve ser esterilizada e as agulhas descartadas na frente do cliente. A Anvisa sempre vem ao estúdio para fazer a fiscalização de todos os materiais. E o tatuador precisa ter em mente que todas as pessoas que ele vai tatuar, ele não vai saber se ela vai ter algo contagioso ou algum tipo de doença. Então ele tem que tratar todos como igual. O Ministério da Saúde quer incentivar as políticas de prevenção à hepatite. 30 milhões de reais vão ser repassados aos estados e municípios. Os estados já recebem, através de um teto fixo, recursos para tratar as hepatites também no seu território. Esses 30 milhões é um adicional, é uma política de incentivo, onde cada estado vai definir. Eles têm uma tabela, que foi definida também de acordo com o percentual da população, e cada um vai definir como vai ser usado esse recurso.